Boa noite, João Pessoa! Boa noite, só nascer É um prazer em mente estar aqui com você Se todas as mais vivas Dizem o rock Se o rock and roll é do mal Mas não o rock and roll Da banda ao solo O rock and roll da banda ao solo É do bem, é da paz, é da família É da criança, porque o maior mal do mundo Sem dúvida, eu te aconselho Valé! A referência do samba, do rock A voz da era mudança, a rock é a diferença Eu chorei o tempo do chão Eu não tenho rock que ninguém É o que eu não pego Tão, não, não, não Tudo tem rock, todo rock Nosajudo, é do bem, muito forte O nome é todo, se o rock Tudo tem rock, todo rock O nome é todo, se o rock Tudo tem rock O nome é todo, se o rock E a luta solta o brilhão E qualifica todos os tempos que estão lá Aonde se aquela rock evolução O rock é o meu choque, o meu choque, o meu choque Tudo tem rock, todo rock é o meu canto É a música que gosta, é a música que gosta Tudo tem rock, todo rock é o meu canto É a música que gosta Tudo tem rock Tudo tem rock Tudo tem rock, todo rock é o meu canto É a música que gosta, é o meu choque, é o meu canto Não tem vontade de dar ao qual que é a terra É a música que gosta, é a música que gosta É a música que gosta, é a música que gosta Tudo tem rock, todo rock é o meu canto O que é isso? Tchau, tchau.